Está começando agora mais um vídeo no nosso canal Flamenguista sem papas na língua. Inscreva-se, acione o sininho de notificações e deixe o seu like. Está saindo muita coisa aí a respeito da minha negociação aí, da minha possível volta para o Flamengo aí. E é o seguinte, cara, tem muita gente escrevendo muita bobeira aí. A minha negociação com o Flamengo já faz algumas semanas que está acontecendo e o Flamengo estava em reta final de campeonato. E por isso a gente estava respeitando, eu claro, e meus representantes também estavam esperando o Flamengo terminar o campeonato. Graças a Deus você é o campeão, mas eu estou vindo aqui para falar que muita gente está me escrevendo, pedindo para me dar uma posição. Eu não estou falando nada e eu estou aqui para falar o seguinte, está tudo sob controle. O pessoal do Flamengo está conduzindo da melhor forma, nós também. Quero dizer que não tem nem uma loucura aí, não tem ninguém dando prazo para ninguém, ninguém colocando faca no pescoço de ninguém. Tem muito jornalista aí que não sabe de nada, que não sabe nem o que está acontecendo, colocando aí que eu estou pedindo valores absurdos aí para o Flamengo. Isso é tudo mentira. Eu não ia nem falar isso, mas estou vindo aqui falar em respeito a todos vocês aí, torcedores do Flamengo, a todos que têm um carinho por mim. Porque é bom vocês terem uma palavra minha também e eu estou falando isso aí para deixar claro que eu já estou de acordo com as condições que o Flamengo me propôs. E o Flamengo também está vendo o que é possível, sem pressa, sem nada. Os jogadores do Flamengo estão de férias, o clube está organizando tudo, eu estou com paciência também, ninguém está com prazo aí, não tem que ser amanhã, tem que ser depois de amanhã. A gente está esperando, eu demorei seis meses para vir para o Flamengo, estou esperando agora também para resolver isso. Olha o meu cachorro aqui. O que o Flamengo é essa? O que o Flamengo é essa? O que o Flamengo é essa?